No dia 2 de outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos. Um desafio e tanto para o Brasil receber um evento como as Olimpíadas. Vai ser a primeira vez que os Jogos acontecerão na América do Sul. Como a gente sabe, são jogos antigos. Foram os gregos que inventaram, buscando por meio das competições alguns dias de paz e a celebração do esporte que fazia parte da cultura clássica. A bandeira olímpica representa a união dos povos. É formada por cinco anéis entrelaçados, em referência aos cinco continentes. Mas as competições já serviram de palco para várias manifestações políticas. Na premiação do atleta norte-americano Jess Owens, por exemplo, Adolf Hitler não ficou para a entrega da medalha, porque Owens era negro. Em 1972, em Munique, o mundo ficou chocado quando um grupo de terroristas invadiu o alojamento dos atletas israelenses, querendo a libertação de um grupo de árabes. Também entrou para a história o boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou de 1980, plena Guerra Fria. A história das Olimpíadas é um retrato do mundo contemporâneo. E a memória dos jogos é o tema do nosso arquivo N. As competições olímpicas surgiram na Grécia em 776 a.C. Eram realizadas no estádio dedicado à deusa Olímpia, de onde veio o nome Olimpíadas. No início, era apenas uma corrida de pouco mais de 180 metros. Com o tempo, o percurso aumentou e outros tipos de competição foram incluídos, como a luta e o pentáculo. Durante vários séculos, não houve Olimpíadas. Mas em 1892, o francês Pierre de Coubertin lançou a ideia de reviver os Jogos Olímpicos. Monarcas e militares, homens e negócios, mecenas. Grandiosidade e fracassos. Estamos no começo dos modernos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram uma reunião de excêntricos, que se deslocavam de diferentes partes do mundo para vir a um lugar determinado competir. Como espetáculo à parte, a luta islandesa é glima, em que os adversários só podem tocar nas calças do outro. Então, por exemplo, os Jogos de Paris em 1900, eles duraram seis meses. Os Jogos foram apenas parte da exposição Internacional. O público mostrava-se mais interessado em conhecer as novidades técnicas, como, por exemplo, o passeio rolante. O esporte foi relegado a segundo plano. O lançador de discos americanos, James Mitchell, preferia servir de modelo para escultores. Não havia sequer um estádio adequado. As competições atléticas tiveram lugar no Bode Boulogne. Os Jogos Olímpicos mais se assemelhavam a uma festa de subúrbio. Os vencedores ganhavam lápis, alfinetes de gravadas, bicicletas. Poucos receberam as prometidas medalhas. Depois de cinco edições, os Jogos Olímpicos sofrem seu primeiro revés. Não acontecem devido à Primeira Guerra Mundial. A partir de 1920, aí sim os Jogos já começam a ter uma conotação política, inclusive, que é quando a Alemanha é proibida. Ela é desconvidada a participar dos Jogos de 1920 por conta das sequelas da Primeira Guerra Mundial. Em Anduérpia, era içada novamente a bandeira olímpica. Mas faltavam outras bandeiras, da Alemanha, da Áustria e da Hungria. Apenas participavam os vencedores e as nações neutras. A grande revolução dos Jogos, em 1932, em Los Angeles, quando o governo americano percebe a dimensão desse evento e entende os desdobramentos, inclusive econômicos, dos Jogos Olímpicos. Então, é a primeira vez que você tem uma abertura grandiosa em estilo hollywoodiano como nós temos até hoje. É a primeira vez que se constrói uma vila olímpica em formato de vila como nós temos até hoje. E o Hitler soube fazer essa leitura de forma apropriada, a tirar proveito dessa condição de grande evento para o advento do nazismo. Nunca antes e nem depois desenrolou-se tão magnífico espetáculo em uma Olimpíada. Começou um pouco depois do meio-dia de 1º de agosto de 1936. Exatamente às 12 horas e 50 minutos. Três horas antes da abertura oficial dos Jogos, 30 mil rapazes da juventude hitlerista encheram Luxgarten, que era o lugar de encontro para todos os gigantescos ralis nazistas para ouvir o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, falar de suas atribuições como membros da nação anfitriana. A população judaica da Alemanha foi deixada em paz durante os Jogos, numa deferência aos protestos de muitas nações. Por motivos de propaganda, não haveria perseguição religiosa durante o mês de agosto. O Hitler consegue observar a dimensão que os Jogos Olímpicos acontecem. Ele tinha o Goebbels, que era o grande marqueteiro do projeto nazista, que também capta essa ideia. Então, é feita toda uma estrutura, não só para receber os Jogos, como os Jogos nunca tinham sido realizados, com a maior estrutura já feita até então, mas também mostrar ao mundo, com os olhos do marketing político, aquilo que havia de melhor na Alemanha. O atletismo norte-americano tem Jess Owens, perto dos 23 anos, um negro. Jess tinha vencido a primeira batalha, derrubar o preconceito do Comitê Olímpico dos Estados Unidos e competir em Berlim. Na prova dos 100 metros rasos, a primeira medalha de ouro, 10 segundos e 3 décimos, um golpe no indignado Hitler. Chega a hora dos 200 metros rasos. Jess faz 20 segundos e 7 décimos e ganha outra medalha de ouro. No olhar de Hitler, ódio puro. Agora é o revezamento 4 por 100. Jess Owens começa a prova. É mais uma vitória. No pódio, Jess Owens cede o lugar a um companheiro também negro, Matt Kalf, que recebe a medalha de ouro. O fanatismo começa a desmoronar. Na prova do salto em distância, a missão quase impossível de Jess Owens, vencer o alemão Lutz Long. O maior saltador da Europa, conseguiu a incrível marca de 7 metros e 74 centímetros, um recorde. 100 mil pessoas no estádio. Jess está concentrado. Parte para o salto. Voa. E toca o chão com a espantosa marca de 8 metros e 6 centímetros. O recorde duraria 24 anos. Hitler não suporta e abandona o estádio para não apertar a mão do negro Jess Owens, um ex-engraxate de família pobre. O primeiro atleta a conseguir 4 medalhas de ouro numa Olimpíada. Um atleta negro que punha por água abaixo totalmente a concepção racista nazista. Então foi tentada essa utilização política e que sofreu um revés. A década de 50 é quando o mundo começa a passar pela transformação da Guerra Fria. O estabelecimento mesmo das duas áreas de influência das grandes potências. Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. E passou-se a ter uma competição em tudo. Mas também tudo passou a ser um motivo político para a disputa entre as duas grandes superpotências. Estados Unidos 50, União Soviética 49. Os soviéticos ficam com a bola. O cronômetro está correndo. Os dirigentes soviéticos vão à mesa. O cronômetro é parado um segundo antes do tempo. Então os jogos se tornam uma metáfora da guerra. Porque os adversários deixam de competir entre si, mas eles passam a guerrear entre si numa guerra simbólica. É feito um longo arremesso ao fundo da quadra, onde está colocado Alexander Belov, da União Soviética. Soa o final da partida pela segunda vez. Desta vez está tudo acabado. União Soviética 51. Estados Unidos 50. Todas essas diferenças vividas no cotidiano dos países, isso ganha uma proporção muito grande durante os Jogos Olímpicos. Em 1956, Melbourne greeted more than 3000 athletes from 67 countries for the 16th Games of the Modern Era. There was much conflict in the world leading to the opening ceremonies. Several countries refused to send teams protesting the Suez Canal crisis and the Soviet invasion of Hungary. 56, nós temos o boicote de vários países em função da invasão da Hungria, demonstrando que há uma tensão crescente em relação a isso. Nos Jogos do México, um fato político e outro esportivo entraram para a história olímpica. O americano Bob Eman voou longe na prova do salto em distância, superando em 55 centímetros o recorde mundial. Nos 200 metros rasos, Tommy Smith e John Carlos, também dos Estados Unidos, chegaram em primeiro e terceiro lugar. No pódio, os dois atletas fazem uma manifestação em favor do movimento negro e acabam expulsos dos Jogos. Ninguém podia imaginar que o mundo estaria vivendo o que viveu em 1968. Então você tem a Primavera de Praga, você tem os protestos estudantis na França, você tem o movimento hippie, você tem o mundo vivendo um grande turbilhão. O ano é 1968, a ano de violência e turmoil no mundo. Na Unidade, a nation está reelecendo do horror de dois assassinos. Civil Rights líder Martin Luther King Jr. é morto em memphis. Um mês depois, Senador Robert F. Kennedy é morto e morto em Los Angeles apontando o California Democratico Primavera. In Europe, the Soviet Union moves troops into Czechoslovakia to suppress national uprisings. And many Olympians have to go into hiding. These events are a prelude to the 1968 Mexico City Olympics. Before the Games, there is more violence. Government troops fire on Mexican college students protesting excessive government expenditures. Many are killed and injured. In 1972, the Olympic flame returns to Germany 36 years after the Nazis and their games. This time, Germany hosts the Munich Games in the spirit of joy. Os jogos de Munique, eles foram vistos pela Alemanha como uma forma de tentar mostrar para o mundo uma Alemanha diferente daquela que sediou os jogos de 36. Oito homens da Organização para a Libertação da Palestina invadem a Vila Olímpica, matam dois atletas israelenses e mantêm outros nove como reféns. As competições ficam paralisadas por 34 horas. Era uma coisa absolutamente inusitada. Tanto que, até então, a questão de segurança dos jogos nunca foi algo muito... Nunca demandou preocupação dos poderes, dos organizadores em relação a isso. E o que a gente viu foi um desastre. Porque a polícia alemã invade o local onde eles estão e acaba provocando a morte, não só de alguns sequestradores, mas também de atletas e técnicos da delegação israelense. Moscou, em 80, emocionou o mundo com uma cerimônia de abertura que foi a primeira com um grande espetáculo. Ursinho Misha chorava. Em tempos de Guerra Fria, a invasão soviética no Afeganistão serviu de pretexto para os Estados Unidos liderarem um boicote de mais de 60 países. A ausência americana tirou um pouco do brilho do jogo. Sem os principais adversários políticos e esportivos, os soviéticos reinaram sozinhos. As Olimpíadas de 84, Los Angeles, foram realmente o troco. O troco dos soviéticos de que não poderiam também deixar barato o que os americanos e os ocidentais aliados fizeram. O locutor da TV soviética leu o comunicado quando o telejornal estava quase no fim. Parecia notícia de pouco destaque, mas não era. Com voz pausada, ele anunciou o boicote às Olimpíadas. Os atletas não vão a Los Angeles, explicava o texto, entre outras coisas por causa da histeria antissoviética que o governo americano está deixando tomar conta dos Estados Unidos. Aqueles que acham que a decisão anunciada hoje é final, temem pelo futuro das Olimpíadas, depois do que seria o segundo boicote sucessivo por parte de uma superpotência. A União Soviética e alguns países aliados boicotam, que não foi na mesma dimensão do boicote à Moscou. Foram menos países que boicotaram, inclusive a Romênia vai aos Jogos Olímpicos, sendo aliada histórica da União Soviética, assim como outros países vão. Na sede do Comitê Olímpico em Los Angeles, os telefones não param. Quem vem? Quem não vem? E quem já comprou o ingresso? Pode receber dinheiro de volta? Negativo, respondem. Quem pagou, pagou. Está no contrato. Mas em alguns tipos de esportes, como estes, quem pagou para ver o que há de melhor no mundo vai sair dos estádios sempre com a dúvida. E se os comunistas tivessem vindo? Mas aqui cresce a certeza que a União Soviética vai ficar de fora. E que daqui por diante talvez seja melhor fazer Olimpíada em país neutro. Cresce também a impressão de que a União Soviética decidiu ficar de fora não só para vingar 80, como para evitar o risco de um vexame político com a fuga de atletas. Se isto acontecesse, o ouro da Califórnia seria um lucro muito pequeno para uma jogada tão perigosa. Em Barcelona, é quando você tem a entrada do Dream Team, enfim, e acaba aquele momento do chamado amadorismo que proibia os atletas, qualquer atleta, de exercer a sua modalidade esportiva de forma profissional. Isso vai representar toda a transformação do esporte vivido ao longo da última década do século XX e agora o início dos anos 2000. Nas Olimpíadas de Sidney, o espetáculo dos palestinos desfilando na cerimônia de abertura, mesmo ainda não sendo reconhecido em outras esferas como país, das duas Coreias, do Norte e do Sul, juntas numa mesma delegação, tocam realmente o sentimentalismo de cada um. A China, ela entra nesse cenário da nova ordem olímpica. No sentido de, mais ou menos como fez a Alemanha em 1936, a China precisava mostrar para o mundo que país é esse. E os Jogos Olímpicos eram, de forma controlada, uma forma de se mostrar para o mundo aquilo que se fazia lá dentro. O símbolo das Olimpíadas são cinco anéis entrelaçados, representando os cinco continentes. O esporte revelou ídolos de todos os cantos do mundo, sem se importar com religião ou cor. Uma abraçada, uma cortada, um chute, inofensivos. Explosão, só dos músculos. O inimigo não passa de um adversário, momentâneo. No esporte, vencemos, perdemos, superamos limites. Talvez os livros de história não tenham capítulos sobre esporte. Mas os atletas escrevem, a cada competição, uma história particular, que prova. O homem, apesar do homem, resiste. E parece ser invencível diante dele mesmo. Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL